Procurei o amor que me mentiu, pedi a vida mais do que ela dava, Eterna sonhadora edificava meu castelo de luz que me caiu. Tanto clarão nas trevas refugiu, e tanto beijo a boca me queimava, E era o sol que os longes deslumbrava igual a tanto sol que me fugiu. Passei a vida a amar e a esquecer, atrás do sol de um dia outro a aquecer, As brumas dos atalhos por onde ando, e este amor que assim me vai fugindo É igual a outro amor que vai surgindo, que há de partir também, nem eu sei quando. Deixa dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem pra te dizer São talhados em mármore de paros, cinzelados por mim pra te oferecer Tem dolência de veludos caros, são como sedas pálidas a arder Deixa dizer-te os lindos versos raros que foram feitos pra te endoidecer Mas meu amor eu não te digo ainda, que a boca da mulher é sempre linda Se dentro guardo um verso que não diz Amo-te tanto e nunca te beijei E nesse beijo amor que eu não te dei Guardo os versos mais lindos que te fiz Bendita seja a mãe que te gerou Bendito o leite que te fez crescer Bendito o berço aonde te embalou a tua ama pra te adormecer Bendita essa canção que acalentou da tua vida o doce alvorecer Bendita seja a lua que inundou de luz a terra só para te ver Benditos sejam todos que te amarem As que em volta de ti ajoelharem numa grande paixão fervente e louca E se mais que eu um dia te quiser alguém, bendita seja essa mulher Bendito seja o beijo dessa boca Saudades? Sim, talvez, por que não? Se o nosso sonho foi tão alto e forte que bem pensar a vê-lo até a morte Deslumbrar-me de luz o coração Esquecer? Para quê? Ah, como é vão Que tudo isso o amor nos não importe Se ele deixou beleza que conforte Deve nos ser sagrado como pão Quantas vezes, amor, já te esqueci Para mais doidamente me lembrar Mais doidamente me lembrar de ti E quem dera que fosse sempre assim Quanto menos quisesse recordar Mais a saudade andasse presa a mim Como é que você tem que fazer Deve nos ser sagrado como pão